Olá, meu nome é Graciele e eu sou do canal Doce Caramelo. Eu e minha irmã Lu temos uma experiência de mais de dois anos vendendo brigadeiros de porta em porta. Fizemos um e-book com 70 receitas aprovadas por centenas de clientes. Se você é apaixonado por essa iguaria brasileira, então não perca a oportunidade de ter as melhores receitas à sua disposição. Impressione seus amigos, familiares ou futuros clientes com brigadeiros de sabores incríveis. Clique no link que está na descrição do vídeo e aproveite a promoção por tempo ilimitado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma receita tradicional de balabaiana. Vocês vão se surpreender de como é fácil fazer. Vambora para o vídeo? Para essa receita nós vamos precisar de 150 gramas de coco ralado, uma caixinha de leite condensado, uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de água e uma colher de sopa de vinagre de álcool branco. Nós vamos começar pelo nosso beijinho. Então em uma panela eu vou colocar o leite condensado, o coco e vou levar em fogo baixo, mexendo sempre. O ponto correto é quando ele desgruda totalmente do fundo da panela. Eu vou transferir o meu beijinho para uma tigela, colocar um plástico filme em contato e levar à geladeira até esfriar totalmente. Com o meu beijinho totalmente frio, eu vou enrolar fazendo bolinhas e colocar numa assadeira que não precisa estar untada. Vou levar à geladeira enquanto eu preparo minha calda. Para fazer a minha calda, eu vou colocar em uma panela o açúcar, a água e o vinagre. O vinagre aqui é muito importante porque é ele que vai deixar a calda quebradiça depois que eu banhar a minha bala. Se eu não colocar, a minha calda vai ficar parecendo um caramelo mesmo, estilo puxa-puxa. E uma das características principais da bala baiana é esse aspecto de vidro a hora que eu mordo ela. Eu vou misturar os ingredientes da minha calda e vou levar ao fogo alto até ele adquirir uma coloração de caramelo. Minha calda já está pronta, o ponto é esse. Agora eu vou banhar as minhas balas com o auxílio de um garfo. Quem não tiver esse garfinho de três dentes que eu estou utilizando aqui, que é próprio para banhar as coisas, pode usar um garfo comum mesmo que não tem problema. Eu vou esperar as minhas balas secarem em temperatura ambiente e vou retirar as rebarbas com o auxílio de uma tesoura. E a nossa bala baiana já está pronta. Quem quiser vender essa bala deliciosa, é só embrulhar em papel celofane transparente. Essa foi a nossa receita de hoje. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha com os amigos e deixe nos comentários o que vocês acharam. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho